Gente, essa foi a primeira vez que eu fiz pamonha de saquinho. O tipo de saquinho apropriado para fazer as pamonhas são saquinhos de celofane, que você pode encontrar em docerias. Muito cuidado, porque tem alguns tipos de saquinhos que podem ser nocivos à saúde. Você vai precisar também de barbantes para amarrar os saquinhos. Os milhos, é importante que você escolha milhos que não estejam muito branquinhos. Eles têm que estar entre o milho duro e entre o milho bem molinho. Para começar a receita, você vai debulhar o milho. Você pode ralar diretamente com um ralador grosso ou cortar com o auxílio de uma faca. Uma dica muito bacana que eu aprendi aqui na internet, é que você raspar o sabogo e tirar esse residual do milho, dá muito sabor à receita. No liquidificador, coloque o milho aos poucos, intercalando com o leite e vá batendo. Dependendo da potência do seu liquidificador, use o modo pulsar. Está gostando da receita? Então, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu postar e venha fazer parte das receitas da Léo. Gente, essa foi a primeira vez que eu fiz pamonha de saquinho. Tem uma das minhas irmãs que é especialista em pamonha, que ela faz aquelas de palha que ficam divinas, mas eu resolvi arriscar. Então, eu trouxe essa receita para vocês. Gente, eu confesso que eu não sou muito fã de pamonha, mas eu como. Adicione a manteiga derretida, o açúcar, uma pitada de sal e bata por aproximadamente 5 minutos. Eu gosto que fiquem esses pedacinhos do bagaço do milho. Se você não gostar, você pode passar numa peneira. Desligue o liquidificador e acrescente o coco ralado. Eu estou usando o coco in natura, mas pode ser o coco industrializado. Preencha os saquinhos, amarre-os e coloque em uma panela com água fervente. Você já conhece o meu Instagram? Acesse e fique por dentro de algumas receitas exclusivas que eu posto por lá. Acesse também as minhas outras redes sociais que estão na aba sobre, aqui na plataforma. Seja sempre bem-vindo e venha se aventurar na cozinha comigo. Você vai cozinhar por aproximadamente 50 minutos. Prontinho! Aí você pode escolher se você quer comer a pamonha quente ou a pamonha fria. Aliás, deixe aqui nos comentários se você prefere a pamonha fria ou a pamonha quente. Eu prefiro ela quente. Se você gostou, curte, comente, compartilhe, por favor. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo.